Se forte e corajoso, o Senhor marchará à vossa frente. Vem aí a Semana de Pentecostes 2023. A abertura da festa será no dia 21 de maio e segue até o dia 25 no Centro de Evangelização Renascidos em Pentecostes. Nos dias 26, 27 e 28 de maio, a festa se muda para o Tagua Parque. Organize a sua caravana e venha participar da Semana de Pentecostes 2023. Caminhando com Jesus Cristo pela graça de Deus, nessa segunda-feira, dia 10 de abril, na segunda-feira da oitava da Páscoa, o programa Caminhando com Jesus Cristo. Chega na tua vida, chega no teu coração, chega junto de você, nesse dia de graça, nesse dia de esperança, nesse dia que o Senhor fez para nós. Louvado seja o Senhor pela sua ressurreição, pela sua manifestação poderosa. Louvado seja o nosso Deus. Bendito seja o nosso Deus, o Senhor que nos resgata, o Senhor que nos transforma e o Senhor que nos ajuda. E agora, definitivamente, caminhando para a Semana de Pentecostes. E agora sim, precisamos que você se inscreva para trabalhar e você venha adquirir também a camiseta do contribuinte. É uma das maneiras que você tem para nos ajudar a fazer essa festa de Pentecostes, porque Pentecostes está na nossa frente. E o encerramento é no dia 28 de maio, no Tagua Parque. Abraçando você de todas as emissões que transmitem o nosso programa. E abraçando você do Sistema Renascidos em Pentecostes. Louvado seja Deus por você e por essa nossa missão. E agora vamos louvar o Senhor, vamos bem dizer o Senhor por tudo que Ele tem feito na nossa vida. Diga comigo, Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus. Eu quero te louvar, eu quero te bem dizer, eu quero te engrandecer pela vossa presença, pela vossa bondade, pela vossa misericórdia. Eu quero te louvar por todas as graças que o Senhor tem nos dado. Quero te louvar por essa segunda-feira, oitava da Páscoa. Louvado seja pela ressurreição de Jesus Cristo. E nós cremos e nós sabemos que Ele ressuscitou e que Ele está vivo. Eu quero te louvar pelo seu poder, pelo seu amor, pela sua fitalidade, pela sua misericórdia. Muito obrigado por essa semana que acabamos de viver, a Semana Santa, por todas as graças que vivemos nessa semana. E agora nessa oitava da Páscoa, eu te louvo, eu te bendigo, eu te rendo graça, porque Tu és o nosso Deus, porque Tu és o Senhor da nossa vida, Redentor da nossa vida e por tudo que o Senhor tem feito, louvado seja, bendito seja pela vossa presença, pela vossa fitalidade e pela vossa misericórdia. Jesus Cristo, meu Redentor, Jesus Cristo, meu Salvador, eu te louvo, eu te engrandeço, eu te bendigo, porque Tu és o nosso Deus, porque Tu és o Senhor da nossa vida, Redentor da nossa vida, pela vossa fitalidade, muito obrigado. Pela vossa graça, muito obrigado. Pelo seu amor eterno, muito obrigado. Pela unção poderosa do vosso Espírito, muito obrigado. Obrigado por Pentecostes, Senhor. Obrigado porque nós já estamos caminhando no Espírito Santo daqui a poucos dias e eu já tomo posse dessa graça, já tomo posse dessa promessa quando o Senhor diz, recebereis o Espírito Santo e sereis as minhas testemunhas. Louvado seja pelo tema de Pentecostes, seja forte e corajoso, porque o Senhor marchará na vossa frente a graça e a palavra que o Senhor nos deu e nessa palavra eu estou caminhando, e nessa palavra eu estou vivendo, e nessa palavra eu estou vendo que Deus marcha na nossa frente. Então eu te louvo, eu te glorifico e eu te bendigo pela vossa misericórdia, pela vossa fitalidade, pelo seu amor eterno, muito obrigado. Pela unção poderosa do vosso Espírito, eu quero te louvar. Eu quero te bendizer, eu quero te engrandecer, porque tu és o nosso Salvador, porque tu és o nosso Redentor, porque tu és o Senhor da nossa vida e o Deus da nossa história. Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, eu te bendigo, eu te engrandeço, eu te glorifico, porque tu és o Senhor que nos conduz, tu és o Senhor que nos transforma, tu és o Senhor que nos cura, tu és o Senhor que nos abençoa, e tu és o Senhor que nos ajuda. Que a vossa palavra habite no nosso coração e que possamos fazer a vossa vontade. Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, eu te bendigo, eu te engrandeço, eu te louvo, eu te exalto, porque tu és o Senhor, porque tu és o nosso Redentor, porque tu és o Salvador da nossa vida, tu és o dono da nossa vida e nós te louvamos. Pela ação poderosa do Espírito Santo, nós te louvamos. Pela vossa misericórdia, nós te louvamos. Pela vossa fitalidade, nós te louvamos. Nós te louvamos por todas as graças que o Senhor tem nos dado. Pela vossa fitalidade, eu te louvo. Pelo vosso poder, eu te louvo. Por Pentecoste, eu te louvo. Pela nossa vida, eu te louvo. Por todas as emissoras que estão transmitindo esse programa, eu te louvo. Pelo sistema renascido em Pentecoste, eu te louvo. Por essa terra de Nossa Senhora da Primavera, eu te louvo. Pela unção poderosa do vosso Espírito, eu te louvo. Pelo vosso amor eterno, bondoso, misericordioso, eu te louvo. Pela unção poderosa do vosso amor, eu quero vos louvar. Eu quero vos engrandecer. Eu quero vos bem dizer, porque tu és o nosso Salvador. Porque tu és o nosso Redentor. Porque tu és o dono da nossa vida, o Senhor da nossa história. Que a força poderosa do vosso Espírito esteja nos transformando, nos santificando e nos ajudando. Amados irmãos e irmãs, nós já estamos na campanha da Semana de Pentecoste. E a partir de agora, até o dia de Pentecoste, nós vamos celebrar às seis e meia da manhã. Invocando a presença de Nossa Senhora da Primavera, para que ela nos traga um novo Pentecoste. Uma nova primavera para nesse tempo de Páscoa na nossa vida. Serão quarenta e cinco dias, cinquenta e dias, mais ou menos, cinquenta dias. Que nós vamos celebrar sempre às seis e meia da manhã, menos ao domingo, que é nove horas. Então, seja bem-vindo, bem-vinda. E você que vai trabalhar na Semana de Pentecoste, não dá mais para esperar você. Decida e venha fazer a sua inscrição. Você que vai adquirir a camiseta do contribuinte, hoje são dez de abril e você ainda não fez, amado. Faça a sua inscrição e assim você vai nos ajudar de todas as maneiras. E nós também queremos te ajudar. E vamos meditar na Palavra de Deus nessa segunda-feira, oitava da Páscoa. Nessa oitava da Páscoa, a Palavra de Deus diz... Pedro de pé, junto com os onze apóstolos, levantou a voz e falou à multidão. Homem de Israel, escutai essas palavras. Jesus de Nazaré foi um homem aprovado por Deus, junto de vós, pelos milagres e prodígio e sinais que Deus realizou por meio dele entre vós. Tudo isso vós bem o sabeis. Deus em seu desígnuno e previsão determinou que Jesus fosse entregue pelas mãos dos ímpos. E vós o mataste, pregando numa cruz. Mas Deus o ressuscitou a Jesus, libertando das angústias e da morte. Porque não era possível que ela o dominasse. Pois Davi dele disse... Eu vi sempre o Senhor diante de mim, pois está a minha direita, para eu não vacilar. Queridos irmãos e irmãs... Nós entramos na oitava da Páscoa hoje. E na primeira leitura da oitava da Páscoa, já se fala de Pentecoste. No dia de Pentecoste. Depois que o Espírito Santo desceu sobre os apóstolos. Pedro, pela primeira vez, faz um grande discurso do cristianismo. Cheio do Espírito Santo, ele e os onze. Vão testemunhar que Jesus Cristo ressuscitou dos mortos. Como ele mesmo vai dizer, e nós somos as suas testemunhas. A partir de agora, os discípulos vão testemunhar Jesus Cristo. A partir desse momento, eles vão provar que Jesus Cristo ressuscitou e que ele está vivo. E acredito que essa também seja a nossa missão. Porque dois mil anos depois, nós estamos aqui dentro da mesma doutrina e na mesma palavra. Para testemunhar Jesus Cristo. Como o único Senhor da nossa vida. Como o único Redentor da nossa vida. Como o único que ressuscita e volta dos mortos. E nós, com certeza, vamos tirar proveito de todas as graças. Durante esses dias todos, até o dia de Pentecoste. Nós vamos falar disso. Nós vamos falar para o mundo. Com a tua ajuda. Com a tua participação. Com o teu testemunho. Nós vamos preparando o Pentecoste. O grande dia de Pentecoste. Onde o Senhor disse, recebereis o Espírito Santo e sereis as minhas testemunhas. Nós vamos caminhando, sabendo que Deus nos escolheu. Que Deus nos chamou para essa missão. A missão que recebemos. A tarefa que temos. A ordem que recebemos do Senhor é essa. E de anunciai. Até o fim. E nós vamos anunciar. Se creres, verás a glória de Deus. E nós cremos. E nós vamos ver. Prepara o teu coração, a tua alma, a tua mente. Se você puder. Você venha nos ajudar. E venha logo. Não espere para amanhã não. Venha logo. Venha fazer a sua inscrição para trabalhar. Venha adquirir a camiseta do contribuinte. Você vai ficar na nossa área VIP. Lá no Tagua Parque. Você vai receber uma camiseta e uma cadeira. E ser tratado com muito carinho. E se Deus quiser. Você vai de novo. Você vai sair do Tagua Parque. Cheio da graça de Deus. E do poder de Deus. E da misericórdia de Deus. Então eu te convido. A partir de agora. Estar comigo às seis e meia da manhã. Na missa que eu hei de celebrar. E eu vou celebrar. Para a glória de Deus Pai. E com certeza nós vamos fazer. Essa preparação dentro da Páscoa do Senhor. Nesse tempo da Páscoa do Senhor. Nós vamos nos preparar para Pentecoste. E nós vamos viver. Essa grande semana de Pentecoste. A partir de agora. Nós estamos com o nosso coração. Vribando de alegria. Porque nós vamos iniciar na sessão. No momento da sessão do Senhor. No dia 21 de maio. Se Deus quiser. Às dezesseis horas. Aqui no centro de evangelização. E do dia vinte e dois. Às vinte e cinco. Nós vamos celebrar. Dezenove horas. Começa. Às seis e meia da manhã. Com a missa. Às quinze horas. A missa da misericórdia. Clamando pelo novo Pentecoste. E à noite. A missa de cura. Ou de libertação. E nós vamos preparando. A nossa vida. Para chegar no Tagua Parque. No dia vinte e seis. Se Deus quiser. Às dezenove horas. Vinte e seis e vinte e sete. No Tagua Parque. Às dezenove horas. Encerrando no dia de Pentecoste. Dia vinte e oito. Às dezenove horas. Com a consagração das velas de Pentecoste. Mais uma vez. O Senhor nos convida. A ser testemunho. E assim como Pedro. E com os mais. Nós queremos dizer. Para Brasília. Para o Brasil. E para o mundo. Que Jesus Cristo ressuscitou. E nós somos as suas testemunhas. Amados irmãos e irmãs. Nessa segunda-feira. Na oitava da Páscoa. Um dia santo. Para todos nós. Essa semana inteira. É como se fosse. Um único dia. Você vai perceber isso. Nas pregações. E nas leituras. Jesus ressuscitou. É um tempo santo. Para nós. Para nós. Os cristãos. Para nós. Que cremos. É um tempo santo. Nesse tempo santo. Nós somos convidados. A preparar o nosso coração. Para receber a força. Do Espírito Santo. Seja forte. E corajoso. É o tema. Que o Senhor nos deu. E nós vamos ser. Para nós. Os cristãos. Para nós. Que cremos. É um tempo santo. Nesse tempo santo. Nós somos convidados. A preparar o nosso coração. Para receber a força. Do Espírito Santo. Seja forte. Corajoso. É o tema. Que o Senhor nos deu. E nós vamos ser. E você. Que já testemunhou. Jesus Cristo. Quando você. Trabalhou em Pentecostes. Quando você. Deu o seu depoimento. Quando você. Adquiriu. A camiseta. Do contribuinte. Chegou a sua vez. Mais uma vez. De nos ajudar. A vencer. A dificuldade. Nos ajude. A carregar essa cruz. Porque eu quero. Com certeza. Consagrar a tua vela. Se Deus quiser. No Tagoa Parque. Num dia. 26 e 27. Presta atenção. Na nossa programação. Porque nós vamos viver. O grande Pentecoste. Da nossa vida. Esse ano. Nem que seja o muito Pentecoste. Que nós vamos viver. Esse será grande. Eu quero orar. Por você agora. Por você que nos ajuda. Por você que nos dá força. Por você que tem nos ajudado. Financeiramente. E por você que está doente. Eu oro agora. Pai amado. No nome de Jesus Cristo. Ressuscitado. No nome de Jesus Cristo. Presente no nosso meio. No nome de Jesus Cristo. Que fez o céu e a terra. No nome de Jesus Cristo. Que tudo realiza. Para a glória de Deus Pai. Nesse dia. Deus amado. Confiando na vossa misericórdia. Confiando na vossa graça. E confiando no vosso amor eterno. Eu coloco a nossa vida. Nas vossas mãos. Jesus Cristo. Ressuscitado. Pela vossa fitalidade. E misericórdia. Pela vossa graça. E pelo vosso poder. Nos ajude a caminhar. Que a força poderosa. Do teu espírito. Esteja na nossa vida. Que possamos fazer a vossa vontade. Agora e sempre. Meu Senhor e Deus. Eu creio. Eu sei. Que nesse dia Senhor. Exatamente nesse dia. Nessa segunda-feira. Ressuscitado dos mortos. O Senhor nos levanta. O Senhor nos liberta. O Senhor nos cura. O Senhor nos dá coragem e determinação. Que a graça poderosa do vosso espírito. Esteja nos santificando. Esteja nos ajudando. Que possamos viver pentecoste. Conforme a vossa vontade. Que possamos o Senhor mais uma vez. Celebrar. Na força poderosa do vosso espírito. Na graça do vosso espírito. Senhor Jesus Cristo. Filho de Deus. Eu começo hoje. Definitivamente. A nossa caminhada. Para o dia. 28 de maio. Se Deus quiser. Nesse dia. Celebaremos pentecoste. Conforme o Senhor deseja. Conforme o Senhor quer. Curado. Renovado. E transformado. Viveremos essa graça. Aquilo que o Senhor disse. Para a samaritana. Aquele que crer. Do seu interior. Corromri de água viva. E nós queremos beber dessa água. Queremos ser ungido nessa água. Queremos viver na efusão do Espírito Santo. Senhor Jesus Cristo. Filho de Deus. Olha para todos os doentes. Olha para aqueles que não ressuscitaram. Olha para aqueles que precisam de ressurreição. Olha para todos nós que cremos na vossa palavra e na vossa misericórdia. Quando o Senhor disse estarei convosco todos os dias até o fim. E nós queremos estar contigo. Porque sabemos que o Senhor está conosco. Que a força poderosa da vossa palavra nos coloque de pé nessa segunda-feira. Nessa segunda santa. Nós possamos reconhecer que o Senhor é se todos mortos. E que vive para sempre. Que está do nosso lado. Nos dando força, coragem, determinação, esperança e confiança. Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez eu quero colocar o Brasil de joelho para te testemunhar. Para te testemunhar. Testemunhar o vosso poder. E a força da vossa palavra. E a graça dada a tua igreja. Jesus Cristo meu, Redentor e Salvador. Que o vosso Espírito Santo habite na nossa vida. Que o vosso Espírito Santo venha nos tocar, nos curar, nos abençoar, nos ajudar. E que a força poderosa do vosso Espírito esteja nos santificando, nos transformando e nos abençoando. Que a vossa fitalidade habite no nosso coração. E que possamos ver a vossa vontade. Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus. Eu creio e eu sei que nesse dia você nos transforma. Que nesse dia você nos ajuda. Que nesse dia você nos santifica. Que nesse dia você nos coloca de pé. Senhor Jesus Cristo, tu és o nosso Deus. Tu és o Senhor da nossa vida. Redentor da nossa vida. E eu creio e sei que nesse dia você nos cura. Que nesse dia você nos abençoa. Que nesse dia você nos levanta. Que nesse dia o Senhor nos ressuscita. Senhor, para a honra e glória do vosso nome. Para a honra e glória do vosso poder. Então, lembrando você que você pode fazer a sua inscrição. Tanto pelo nosso site Renascidos em Pentecoste. Como pela nossa loja aqui no Centro de Evangelização. E também nas missas de quarta, quinta-feira, terça-feira. Você pode fazer. Vem nos ajudar. Vamos trabalhar junto. Vamos testemunhar Jesus Cristo. Vamos dizer por esse mundo pagão. Que o Senhor volte o seu olhar para ti e ter a misericórdia de ti. Que o Senhor volte o seu rosto para ti e te dê a paz. Que o Senhor te abençoe com o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Fica com Deus, caminha com o Jesus Cristo. E até amanhã, se Deus quiser. Seja forte e corajoso. O Senhor marchará à vossa frente. Vem aí a Semana de Pentecostes 2023. A abertura da festa será no dia 21 de maio. E segue até o dia 25 no Centro de Evangelização Renascidos em Pentecostes. Nos dias 26, 27 e 28 de maio, a festa se muda para o Tagua Parque. Organize a sua caravana e venha participar da Semana de Pentecostes 2023.